As bonecas sempre fizeram parte do mundo das crianças, mas também do mundo dos adultos. Desde praticamente quando foram inventadas, bonecas não servem apenas para divertir crianças. Bonecas estão ligadas, por exemplo, a alguns tipos de bruxaria e também são um dos principais objetos nas práticas de voodoo. A partir disso, as bonecas também começaram a aparecer nos cinemas, como monstros nos filmes de terror, o que só ajudou esses pequenos objetos, que deviam apenas servir para o divertimento infantil, a se infiltrarem cada vez mais no imaginário e nos medos dos adultos. E além disso, bonecas podem até aparecer no mundo adulto de maneira mais sexual, digamos assim. É um prazer recebê-los em mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No nosso relato de hoje, nós iremos contar a história de Anatoly Moskvin, um russo que mumificava cadáveres de crianças e tornava elas em bonecas para preencher os cômodos de sua estranha casa. Mas não somente isso, nós iremos discutir o fato da genialidade e da loucura andarem lado a lado, porque como vocês irão testemunhar nesse vídeo, apesar dos atos bizarros de Anatoly, ninguém pode negar que ele era um ser humano super inteligente. Enfim, como sempre fazemos, vamos discutir tópico por tópico. Espero que gostem e bora começar. Vamos mais uma vez usar a nossa máquina do tempo, mas dessa vez ela não vai precisar esquentar muito, porque vamos voltar apenas para 2011, foi onde toda essa história explodiu. Tudo aconteceu na cidade de Nizhny Novgorod, na Rússia, e sim, provavelmente, ou com certeza, eu estou pronunciando o nome dessa cidade errado, mas enfim, era uma cidade da Rússia. Desde 2010, nessa cidade, os cemitérios da região estavam sendo violados, mais especificamente, as covas mesmo, cadáveres, estavam sumindo. E desde 2010, o governo ordenou que se iniciasse uma investigação sobre esse bizarro caso. E no final de 2011, mais especificamente no dia 3 de novembro daquele ano, a até então pacata cidade, daquelas bem pequenas, onde nada acontecia, finalmente, amanheceu com uma notícia macabra em seus jornais. Notícia essa que revelava que o mistério dos cemitérios, provavelmente, chegava ao seu fim. A notícia era a seguinte. O departamento do Ministério do Interior, que investigava o caso dos cemitérios profanados, descobriu, na noite passada, 28 corpos mumificados de mulheres e jovens garotas, entre 12 e 26 anos, num apartamento que pertence a um cientista de 45 anos. Quero chamar a atenção de vocês para duas coisas nessa primeira notícia que saiu. Primeiro, aparentemente, todos acharam mesmo, de início, que os corpos eram apenas de mulheres tendo entre 12 e 26 anos, mas não. Todos os corpos eram sim do sexo feminino, mas todos eram apenas de crianças, como nós vamos descobrir logo mais no vídeo. O segundo ponto-chave para a nossa discussão nessa notícia é o fato deles apontarem o cientista. Lembram que eu falei que o nosso protagonista de hoje tinha de gênio a mesma quantidade que tinha de maníaco? Então, antes da gente descobrir como o jornal conseguiu essa notícia, vamos conhecer melhor, então, o nosso protagonista de hoje. Anatoly Moskvin era um russo, simplesmente considerado um gênio no seu país. Olhem só, galera, o cara era um historiador e professor em um museu local, considerado especialista em cultura céltica. O cara fala 13 línguas diferentes e criou diversos dicionários, traduzindo pela primeira vez alguns idiomas para o russo. E, além disso, ele foi autor de dezenas e dezenas de livros, dos mais diferentes tipos de estudos. Mas aqui eu quero destacar, obviamente, os livros dele que falavam sobre cemitérios. Anatoly tinha orgulho de dizer que ele era um necropolista, ou seja, um especialista em necrópolis, em cemitérios modernos ou cemitérios de civilizações antigas. Enfim, eu acho que já deu para vocês entenderem por que esse cara era considerado um gênio, correto? Agora, vamos voltar lá para a investigação. Na madrugada do dia 3 de novembro de 2011, depois de já mais de um ano de investigação, os suspeitos já estavam bem afunilados e já eram poucos. Anatoly Moskvin, por ser um especialista em cemitérios e morar na região onde esses cemitérios estavam sendo violados, era, obviamente, um desses suspeitos. Durante a madrugada desse dia, a polícia foi até o apartamento de Anatoly e não encontraram ninguém lá. Bom, pelo menos ninguém vivo. Como eu disse para vocês, foram achadas 28 bonecas feitas através de restos de cadáveres humanos. Alguns bonecas tinham cabeça de bonecas de plástico mesmo e apenas o corpo de um cadáver, outras eram cadáveres inteiros mumificados por completos e decorados para ficarem parecendo com bonecas e etc, com vestidos e tal. A polícia, ainda por cima, achou e imprimiu de um computador dentro do tal apartamento um texto falando do passo a passo usado para mumificar os corpos. Já expliquei para vocês que ele era um especialista em cemitérios modernos e necrópolis de civilizações antigas, incluindo civilizações que mumificavam seus mortos. Então, para ele, com certeza, isso devia ser algo fácil de se fazer. Apesar de, no jornal do dia seguinte, ter saído a notícia que os corpos eram de mulheres tendo entre 12 e 26 anos, a perícia descobriu alguns dias depois que, na verdade, os cadáveres usados por Anatoli eram de crianças tendo entre 2 e 15 anos. Eu vou passar para vocês agora um pequeno vídeo que a própria polícia gravou na madrugada dessa descoberta já dentro do apartamento de Anatoli. Eu vou passar para vocês. O que é isso? Bom galera, a partir do momento em que tudo foi descoberto, Anatoly não resistiu de forma alguma. Ele se entregou para a polícia e cooperou com todas as investigações, dando numa boa todas as informações possíveis. O julgamento veio à tona e até hoje ele está internado em um hospital psiquiátrico sobre tratamento. Esse tratamento já foi prolongado diversas vezes e se não for prolongado mais uma vez, ele estará livre para conviver em sociedade mais uma vez em janeiro de 2018. Mas agora, apesar da história em si já ser bem interessante e peculiar, digamos assim, ainda nos resta aquela dúvida. Por que esse homem fez isso? Por que um homem considerado gênio cometeu atos de um maníaco? Vou mostrar a resposta para vocês. E para isso, a gente vai usar algumas coisas que Anatoly disse durante seus depoimentos para a polícia depois de ser preso. Primeiro de tudo, Anatoly nos conta que sua obsessão com a morte começou quando ele tinha 13 anos de idade. Segundo ele, ele caminhava em direção à escola que ele estudava quando foi parado por um grupo vestido de preto carregando um caixão, como se estivessem indo para um enterro mesmo. Alguns homens agarraram ele e obrigaram ele a beijar a testa de uma garota morta que estava dentro do caixão. E depois disso, a mãe da garota colocou um anel em Anatoly e um anel na morta. Galera, eu sinceramente não sei se acredito nessa história. Eu acho que é uma fantasia criada por ele. Mas o importante é que, como eu já disse para vocês, e isso sim é um fato, Anatoly é um especialista em cemitérios, múmias e na morte em si. O segundo ponto importante para entendermos o porquê ele fazia isso, o porquê ele fez isso, é o fato de que Anatoly queria ser pai, mas ele não tinha uma esposa. Então, por anos e anos, ele tentou adotar uma criança, mas o governo sempre negou por causa da situação financeira dele. Apesar de, sim, Anatoly ser considerado um gênio, ter escrito vários livros e ter feito muitos trabalhos importantes, o trabalho dele não era muito valorizado, sabem? É tipo professores aqui no Brasil e esse tipo de coisa. Mas enfim, e por causa da situação financeira ruim dele, ele não foi liberado a uma criança para ele, ele não pôde adotar uma filha. Foi depois de falhar várias vezes nessa tentativa que ele começou a criar suas filhas, ir nos cemitérios, roubar cadáveres e criar múmias. Em seus próprios depoimentos, ele contou que assistia desenhos animados na televisão com as bonecas, ele botava caixas de som dentro delas e cantava junto com elas. Dormia com elas e até sentava elas na mesa para fingir que estavam comendo juntos. Ele conta que chegou até a criar personalidades para cada uma das bonecas. Enfim, juntando essas duas coisas, nós conseguimos entender por que Anatoly cometeu esses atos. Não estou falando que o que ele fez foi certo, estou falando que conseguimos enxergar aí um motivo, um porquê, por mais torta que essa ideia possa parecer. E se nós formos parar para investigar sobre a vida de vários e vários psicopatas, sociopatas ou até outras pessoas que cometeram crimes, atos bizarros e tão diferentes, tão distantes do comum quanto o exemplo que temos aqui hoje, Nós sempre vamos encontrar algo que serve de base, um ponto de partida para tudo começar, um gatilho. Resumindo, a mente humana é algo muito frágil. Qualquer coisa, qualquer trauma pode servir para um pontapé inicial que vai bagunçar a mente dessa pessoa. É fácil nós nos perdermos em nossos próprios pensamentos e na nossa imaginação. E quanto mais genial for o cérebro, mais maníaca pode vir a ser a loucura dessa pessoa. Muito obrigado por assistirem. Espero de coração que tenham gostado. Agradeço vocês de verdade por estarem sempre aqui. E espero ver vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!